A equipe de voluntários faz rondas nas estações de trem do Reino Unido com o objetivo de evitar suicídios. Foto, BBC, uma equipe de voluntários vem fazendo rondas nas estações de trem do Reino Unido com o objetivo de evitar suicídios. Assista ao vídeo. O projeto, chamado Rio Pastors, Pastores dos Trílios, é uma extensão da iniciativa Street Pastors, Pastores das Ruas, a partir da qual frequentadores de igrejas ajudam pessoas vivendo nas ruas durante os fins de semana. O Cidade de Reading foi a primeira fora de Londres a ser incluída no projeto, em 2015. Desde então, segundo o grupo, os incidentes foram reduzidos em um terço. O projeto começou em Barnett em 2014 e conta com 100 pastores dos trilhos atuando em cinco regiões do Reino Unido. Em várias ocasiões, vimos pessoas que pareciam estar no limite e, quando as abordamos, queriam conversar, diz a voluntária Pam Almonde. Você nunca terá certeza do que as pessoas estão pensando e com o que estão preocupadas. Você só pode especular sobre o que os ouve e vê, acrescenta. Segundo o voluntário Simon Vanney, a vontade de suicidar-se vai e volta. Se você conseguir manter as pessoas falando e encorajá-las e der a elas alguma coisa, isso pode fazer a diferença, diz. Os voluntários também ajudam passageiros que necessitam de primeiros socorros e oferecem conselhos para manter as estações seguras. Já vi pessoas chegando à beira das plataformas, sobretudo adolescentes com celulares, diz a voluntária Ananenso. E o que eles não percebem é que um trem pode vir e carregar o braço deles ou mesmo carregá-los, acrescenta. Os pastores dos trilhos também recebem treinamento da polícia. Não há muitos rio-pastores no país. As pessoas não veem muitos de nós por aí. Mas estamos aqui, e nos preocupamos, conclui o voluntário Roger Clark. Em 2017, 237 pessoas se suicidaram em linhas de trem e metrô no Reino Unido. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.